E por falar então em calor, faltando poucos dias para o início do verão, nós fomos às ruas para saber qual a expectativa da população para a estação mais quente do ano. Segundo a meteorologia, o verão será marcado pelo calor intenso e também pelas chuvas. A estação mais quente do ano está chegando. No dia 22 de dezembro, às 0h27, começa o verão. A minha expectativa é que acho que é bem quente dessa vez, né? Porque o clima está proporcionando tudo para isso, né? Eu acho uns 35, 40, dentro disso aí, né? Aí a pessoa tem que se proteger mais com um protetor solar, né? E o senhor está usando protetor solar? Está lembrando? Sim, sempre. Assim como foi na primavera, a tendência é que o verão também seja de muito calor. A previsão é que nós tenhamos um verão bem aquecido, mas com temperaturas um pouco mais próximas da média do que nós observamos na primavera. Na primavera nós tivemos diversas quebras de recorde nos três meses, né? Setembro, outubro, novembro. E a tendência é que o verão continue quente. Parte desta temperatura elevada é por conta do fenômeno El Ninho, que possui forte intensidade na bacia do Oceano Pacífico Equatorial. Nós temos ainda a atuação do El Ninho, ele atingiu o seu pico, o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial estão em torno de 1,7, 2 graus Celsius, o que já caracteriza como um El Ninho forte. E junto com as altas temperaturas também vem o volume intenso de chuvas, o que pode preocupar, já que no ano passado várias regiões do estado do Paraná, inclusive o litoral, sofreram com vários fenômenos da natureza. Geralmente, no verão, nós temos a atuação de chuvas mais localizadas. Elas se desenvolvem muito em função da grande oferta de umidade e calor na atmosfera, especialmente na próxima superfície. E essas tempestades surgem de forma bem rápida, né? E também, da mesma forma rápida que surgem, se dissipam. Então, você pode ter um dia com céu claro, de repente ele fecha rapidamente e tem pancada de chuva intensa, com raios, depois volta a ficar estável novamente. Por isso, nesse verão, é bom se precaver. Ao sair de casa, não esqueça o filtro solar para não se queimar. Mas também é bom não deixar o guarda-chuva, até porque ninguém quer se molhar, né? Levar o guarda-chuva e tomar muita água, né? Que eu acho que é o principal também, né? A gente se hidratar também com líquidos, né?